A única solução para evitar a questão do aquecimento global é reduzir as emissões, é mudar o nosso padrão de vida. Então, por exemplo, nas nossas cidades, trocar os carros que queimam gasolina e diesel, trocar esses ônibus poluentes, por exemplo, para os ônibus elétricos, principalmente se eles forem movidos a energia solar e energia eólica, ou seja, se as baterias forem carregadas com energias renováveis. Então, tem solução, não é um problema tecnológico muito difícil, então a gente tem todas as condições de resolver a questão do aquecimento global. Não é uma dificuldade tecnológica, é muito mais dificuldade política e de governança global. Entendi. E já tem estudos que mostram esse lance da redução, só na redução de veículos em cidades, isso aí já teria um efeito interessante. Não há menor dúvida, o setor de transporte, por exemplo, é responsável por 20% de todas as emissões de gás de efeito estufa. Então, é muita coisa, né? Nós temos cerca de 2,5 bilhões de carros no nosso planeta. Só na minha cidade, aqui em São Paulo, a gente tem cerca de 7,5 milhões de automóveis na cidade de São Paulo. Torna o trânsito infernal, torna níveis de poluição do ar muito altos e todos esses carros contribuem com o efeito estufa. Dá para mudar isso? Dá. Isso dá. É, hoje a gente já chegou num ponto, né, que a gente tem a tecnologia, né? Temos. Isso é que é interessante, né? Porque se você falasse isso há 10 anos atrás, o pessoal, ah, tá, então o dia que tiver, a gente muda, né? Mas hoje a tecnologia já chegou, né? É, por exemplo, você pega o custo da geração da energia solar e da energia eólica, hoje já é mais baixo do que você queimar petróleo para produzir energia. Então, temos, a tecnologia já está aí, já está resolvida, a ciência já fez a sua parte. Agora está com os nossos governantes fazer a parte deles, estruturando políticas públicas para resolver um dos maiores problemas que a humanidade está enfrentando hoje. Isso é o maior mesmo, né? Isso é o maior.